Oi gente, eu sou a Michelle E eu tô sempre viajando de milha E minhas amigas não entendem como que eu consigo fazer isso Então eu vim aqui dar 6 dicas pra vocês Aprender a viajar com milha que nem eu Ok, voltando agora pra minha coisa normal Eu costumo viajar muito E vários amigos meus Vêm me perguntar como que eu consigo viajar tanto Se geralmente eu viajo de milha Então eu vou dar pra vocês 7 dicas De como conseguir milhas pra poder viajar De graça ou quase de graça Mas antes de tudo, o que vocês precisam saber É que vocês precisam mudar o estilo de compra de vocês Sabendo isso, não vai ser tão difícil assim Fazendo todos os 7 passos Outro segredo Qualquer outro segredo É que hoje em dia a gente tem 4 empresas de avião Aqui no Brasil, e o ideal é focar Em uma ou em duas delas Senão suas milhas vão ficar espalhadas por aí E no final das contas você não vai conseguir voar pra lugar nenhum Você não vai voar pra lugar nenhum meu querido Ninguém vai fazer isso aqui Vamos pra dica número 1 Que é a mais simples de todas Se cadastre nos programas de milhas dessas empresas A Azul, por exemplo, tem o TudoAzul E a Gol tem Asmiles Boa parte das 4 empresas já te dão alguns pontos Assim que você completa esse cadastro A Azul, por exemplo, só que você se cadastrar Você já ganha 500 E tem certas épocas que eles fazem promoções também de cadastro Que eles oferecem ainda mais só por se cadastrar no programa Lembrando que cadastro você não tem que pagar nada É 100% grátis A segunda dica é uma das dicas mais óbvias também Que é o cartão de crédito Hoje em dia, todos os pontos que você tem aí no seu cartão de crédito Independente do seu banco Eles têm um programa de pontos E todos esses pontos você pode transferir pra essas empresas de milhas Por mais que você não esteja habituado a gastar no cartão de crédito Pra você conseguir ganhar mais milhas O ideal é que você pague tudo no cartão de crédito Eu, por exemplo, pago até uma bala no cartão de crédito Qualquer coisa, né? Trouxe, eu passo no cartão de crédito É tudo no crédito E tudo bem, às vezes você sente que você tá acumulando aquele monte de pontos E você não tá ganhando muita coisa Mas é aí que entram as promoções das companhias aéreas Que é a dica número 3 Ao longo dos meses você vai pagando suas compras no cartão de crédito E você vai ganhando os pontos Às vezes você olha no seu cartão Ah tá, tem 3 mil pontos Com 3 mil pontos você não viaja pra quase lugar nenhum de milha Mas as empresas de avião, elas fazem promoções De transferir seus pontos no cartão de crédito sem custo Que algumas cobram pra você fazer essa transferência E receba 80% de bônus Em certos momentos você consegue até uma promoção de 100% de bônus O que isso quer dizer? Quando você tem 4 mil pontos no seu cartão de crédito Você faz essa transferência nessa época de promoção Eles multiplicam as suas milhas por 80% ou 100% Ou seja, se você tem 4 mil, você pode chegar a 8 mil milhas E essas promoções, elas não têm data Então basicamente vocês têm que ficar super atentos no seu e-mail Assim que você se cadastrou nos programas de milhas Você vai passar a receber newsletters E todas elas não se descadastrem dessas newsletters Se descadastrem dessas newsletters Então não ignora esses e-mails É a partir deles que você vai descobrir quando tem essas promoções Ah, mas Michelle, eu acabei de transferir Então eu tenho 500 pontos no meu cartão de crédito Não importa, transfere esses 500 pontos se tiver uma promoção boa Porque sendo assim você vai poder aproveitar o máximo possível os seus pontos E a dica número 4 é pra você acumular pontos viajando com as companhias parceiras Bom, todas essas empresas brasileiras, elas têm parcerias no mundo inteiro Então por mais que às vezes você não vai conseguir viajar de milha Porque você não tem esses pontos, mas você vai quer viajar do mesmo jeito Então dá prioridade pra essas empresas que são parceiras E as empresas que você tá acumulando milhas Por exemplo, eu fui pra Cancun de Copperlines A partir do momento que eu viajei Eu coloquei no momento do meu check-in meus pontos da Tudo Azul Então eu por ter voado Copa sem milha Eu pontuei na Tudo Azul Então não esquece, na hora que você for fazer um check-in De qualquer outra empresa de avião do mundo inteiro Procura os programas de pontos que ela também pontua Porque muita gente acaba esquecendo dessa parte E acaba pontuando, sei lá, na TAP Minha família já viajou pra Portugal pela TAP E tem muitos pontos pela TAP E não acumulou nada aqui no Brasil Aí acabou que não consegue comprar uma passagem pra ir pra Portugal pela TAP E também não consegue usar os pontos dela aqui no Brasil Agora a gente parte pra dica número 5 Lá no início eu falei que pra vocês criaram o hábito de pagar tudo no cartão de crédito Essa dica número 5 é focada também no cartão de crédito Existe um site e um aplicativo chamado Mercado Pago E por lá você pode pagar todas as suas contas que você pagaria no boleto Que saem diretamente no débito da sua conta Você pode, pelo sistema deles, pagar pelo cartão de crédito Isso sim pode ser ruim pra algumas pessoas que não sabem controlar as suas compras Mas pra quem sabe controlar direitinho Você pode pensar que o dinheiro já vai sair da sua conta de qualquer forma Só que ele vai sair um pouquinho depois pelo seu cartão de crédito O que que isso muda? Vamos supor que eu gasto por mês R$1.200 em contas de boleto Que eu pago sempre no débito Eu passando a usar o aplicativo do Mercado Pago e gastando R$1.200 agora no cartão de crédito Esses R$1.200 eles convertem em pontos no cartão A pontuação cartão de crédito é feita em dólar Não sei porquê Então esses R$1.200 e uma cotação de dólar a R$4 vão virar 300 pontos Esses 300 pontos eu no meu cartão de crédito Se eu pegar uma promoção dessa de transferir a Prés Miles por 100% Esses 300 pontos de um mês vão virar 600 pontos Agora imagina vários meses acumulados disso Já ajuda bastante pra você acumular bastante mil Óbvio que não é todo mundo que vai conseguir fazer isso à risca Porque muitas pessoas não tem um cartão de crédito com um limite tão alto Mas aí cada um trabalha dentro do limite que pode Outra dica muito boa Essa é a dica número 6 Que seria use e abuse dos parceiros comerciais O que seriam esses parceiros? Quando você entra no site, principalmente da TudoAzul Mais do que da Esmaios inclusive Você tem uma página de parceiros É uma página enorme com várias empresas de vários ramos completamente diferentes Vai desde moda até viagens e muitas outras coisas Que você pode comprar dentro desses sites e acumular pontos Por exemplo, é a Uber com a parceria com a Esmaios Que você entra pelo site da Esmaios e você compra um voucher da Uber Você paga, claro, antecipado, então você escolhe o valor que você quer cadastrar Quero botar R$70,00 de crédito Você vai pagar os seus R$70,00 pelo site da Esmaios E você vai receber um códigozinho Esse código você vai colocar dentro do seu aplicativo da Uber E de repente você tem R$70,00 de crédito no aplicativo para usar Quando os R$70,00 terminarem Ele volta a cobrar o seu cartão de crédito normalmente por corrida Agora, a última dica, a dica número 7 Seria aderir aos programas de fidelidade Essa dica não é como você consegue ganhar milhas gratuitamente Esse programa funciona como um investimento Você paga o valor mensal e cada plano desse rende um número de milhas por mês A Esmaios, o plano mais barato deles mensal é de R$42,00 E você ganha mil milhas todo mês Mas o que vale mais a pena é aguardar as promoções Eles lançam promoções de entre para o Clube Esmaios Ou o Clube Tudo Azul E ganhe logo de cara 10 mil milhas Vou dar um exemplo agora do que até aconteceu com a Jéssica Que está filmando há pouco tempo atrás Ela aderiu a essa promoção da Esmaios Que assim que você fizesse a adesão no programa Então você ganhava de cara 10 mil milhas E ela fica presa por 6 meses nesse programa No final do programa, ao todo, ela ganharia 15 mil milhas E o valor final foi de R$252,00 Com 15 mil milhas você consegue viajar para muito lugar E para um valor de R$252,00 é um preço muito reduzido É um valor que você iria praticamente para Rio e São Paulo E você está conseguindo por 15 mil milhas Que você vai para quase todo o Brasil Inclusive você consegue tirar até passagens internacionais Aqui para a América do Sul Ainda dentro do Clube, se você fizer parte de um desses programas E você indicar um amigo Você também ganha milhas e seu amigo também Então isso é uma solução legal Para se você quiser milhas rápido Sem ter que esperar por uma promoção Bom gente, é isso Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas Se vocês tiverem alguma dúvida Pode comentar aqui no vídeo Ou mandar uma mensagem para a gente E eu vou responder todo mundo Valeu gente, beijo É isso gente Eu não sei como dar tchau para a câmera Então a Jéssica está falando por mim E eu estou aqui dublando Um beijo